Rodoviária Federal e a Polícia Civil, com apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, deflagraram na manhã de hoje a operação Mais Fortes Que o Mal, no combate aos crimes de abuso sexual infanto-juvenil. E olha, teve mandado de busca e apreensão cumprido aqui em Varginha. Olha só. A PF cumpriu 18 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, sendo dois mandados pela Superintendência Regional, sediada em Belo Horizonte e Divinópolis, dois pela Delegacia de Patinga, três em Juiz de Fora, em Montes Claros, dois pela Delegacia em Uberaba, um em Uberlândia e dois mandados em Varginha. As investigações vão seguir com análises dos materiais apreendidos na data de hoje, com o fim de buscar identificar eventuais vítimas que se encontram retratadas nos arquivos de imagem e vídeos encontrados, bem como para responsabilizar todos os usuários. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes, cujas penas máximas somadas podem chegar a até 10 anos de prisão.